O que aconteceu com a Mirage? Resumindo para vocês, o tamanho de grande parte dos objetos do mapa foram alterados, alguns cresceram, outros diminuíram, então quem joga CSGO sabe muito bem que isso não era desse tamanho. Indo aqui para o meio, na região da carroça, essa caixa era bem mais baixa. E não foi só isso, você vai andando pelo mapa e vai descobrindo novas alterações que sim, influenciam muito no jogo. Olha isso, olha a escada, olha o tamanho disso daqui, olha o tamanho da geladeira, olha a cabecinha. Mano, até agora eu não consegui identificar todas as alterações. Pleno 2022 O melhor site para você dar um upgrade em suas skins e multiplicar o valor do seu inventário. No primeiro depósito, utilize o cupom CACHOVON337 e ganhe 100% de bônus, ou seja, dobra o que você depositar. Para mais depósitos, cupom DOG, 30% de bônus. Em CN.GG, acesse agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CACHOVON337. Rapaziada, isso que vocês viram é a The Random Mirage, onde basicamente o tamanho, não de todos, mas de vários objetos do mapa da Mirage foram alterados. Então essa mesa, pô, era muito menor, a mesa aqui era consideravelmente maior e pode não parecer, mas dentro do jogo, cada detalhe influencia e influencia muito. Para começar aqui, né, por essa banqueta aqui agora... Meu Deus, é, aqui não dá mais para subir janela. Olha o tamanho da escada aqui para a cabecinha, é bizarro, mano. E as pilastras, vou falar é nada. Esse mapa foi criado há pouco mais de três meses, mas só agora está começando a se popularizar. Eu vou jogar aqui, meu primeiro competitivo nele, chamei os inscritos para participarem, e vocês vão ver como alterar o tamanho dos objetos altera completamente a jogabilidade do mapa. Bizarro. E caso você queira testá-lo, o link para baixar o mapa está na descrição. Beleza. Nossa, olha o tamanho da geladeira, mano. Pode ir em cima, né? Bombear. Geladeira? É, uma geladeira isso, né? Guarita, na real. Você gosta? Tem pra pra caramba, velho. Ah, é, é. Olha lá, assim. Tem a... Eu sou muito bom de Cristo, pai. Eita. Nossa, isso é bom, Bigui. Bigui não, Splash. Deceba. Splash! Splash! Não ganha isso, ó. Oxe, eu sou esmolto, pai. Hum, hum. Está invisível, né? Meu Deus. Rato. Lindo. Eu sou muito bom de os piratas. Estão eco ou não? Não. Plantando. Meu Deus do céu. Oxe, olha pra trás aqui, ó. Oxe, Maria. Oxe. Não é possível, mano. É, você não tinha percebido ainda, não. Mano, isso aqui. O outro é o especial, velho. Vambora, mano. Esse cara está muito new, papai. Está fazendo uma marotagem aqui, velho. Smoke one way. Mano, estou tentando descobrir pixels... Customizados, velho. Sagrados e secretos? Uhum. Banguear. Meu Deus, Alan Jesus. Não vi, acho que é Django. Uhum. Nós estamos ali dentro desse mapa, papai. Oxe, aqui o bagulho é open, tá? Boa, Ria. Joga muito. Boa, não. Tem bom ver, diabo. Estou falando. Mano, mini... Mini cabecinha, piada. Bom que a gente amassa com todos... Todos as megas. Meu Deus. Tem bom ver. Hizinha calculada. Hizinha calculada. Meu Deus, essa caverna. Tinha uns perigos, mano. Tinha uns perigos. Tinha 10, essa caverna. Uma 10 demais, Lio. Vai... Vai... Nossa senhora. Vamos promover ele aqui. Olha lá. Está promovido. Opa, que deu pra mim? Vamos promover esse Alan Jesus. Vamos lá para você. Ganhar pra caralho. Que que é isso, gente? No scope, na smoke. Legal. Você não já citou esses campeonatos? Se eu já achasse, acho que eu não ia virar do outro lado. Que bizarro. Um tom amadeirado, né, Felipe? Vamos lá, Ria. Ah, mano. Está vendo? Não é parceiro, não. Caramba. Oxe, a vassoura da bruxa. É enorme. Isso não é ideia, não, bode. E agitando também. Ó. Nossa, velho. Muito ruim esses caras. Calma, irmão. Não é assim que fala. Já mudou muito. Oxe. Mini sofá. Beleza, aqui também não tem nada de tom novo. Esse rato aqui está estranho. Rebaixado. E a vassoura da bruxa. É essa aqui que você falou? Que isso? Cala a boca, moleque. Esse cara... Eu nem sabia o que chama a vassoura aqui. Meu Deus. Eu vou dar a cara. Eu vou dar a T4, viado. Carta de jogo, filho. Fico, fico. 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 Tenho menos 65. Ah, Rian. Liga, parrinha. Filha da... Nossa, esse aqui. Tchauzinho. Ele quase foi. Olha que zica. Os caras mudaram o tamanho do barril. Tem dentro dessa carroça, mano. Então dá pra pegar uma visão diferente, velho. Caralho. Caralho. Dá pra pegar uma visão, mano. Meu Deus, mano. Estão aí arriscado. Tem mais ali, viu? Olha lá. O bagulho é... Amasso. Ai. Liga, 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 liga. O monstro tá vindo. O que é isso? O que é isso? Não tá adiantando isso que é foda. É ele. Oxi, Riazica. Tais pixel. Vai ali. Ah, mas não dá pra atirar nada. Só se a gente estiver aqui na causa do Discord. O que é isso, Riazica? Olha lá. Bico... Bico da arma pra mim. Ó, vem cá. Dá esse smoke pra mim. Dá esse smoke pra mim. Dá esse smoke pra mim. Pedi a smoke pra mim. O cara deu a Alps. Ó, confia. Confia, confia. Dá um pé aqui, ó. Agacha aqui. Agacha aqui. Essa aí é do... Do Simple, né? Eu vi. Ah, eles tão ligados de tudo. Se empurre, é. É, só se empurre o meu vídeo. Ó, passa pulando que eu vou cravar. Nossa, ele vai tomar um pique aqui, porra. Ai, essa aí! Ai, quase, mano. Cheatou, pai. É, o pai joga muito, Felipe. Você é um horrível, viado. Que isso? Por que você tá falando isso de mim? Ó, e põe aí, ó. Fecha um outro set, level 12. Desafio do Flakes. Que caro os specs. O que a gente fez? Poxa! Caralho! Tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Quem quer pegar a visão da loucura? Liga, 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 liga. Cuidado que vai lançar aí, cara. Faça e smoke aí, vai. Duvido. Não, não. Meio perigo. Dá aqui a banca aí. Vambangar... Perfe... Cê viu isso? Vem drogas é firmeza, tá? Ó, vambangar pra cês, vai. Ó. Perfeitinha, perfeitinha, vai. Botou. Peguei um. Colocado. Boquei janela. Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Esse time é que tava não. Ah, tem... Mais um, mais um. Mais um Mercado, mais um Mercado. E esse aí é cheeto. Cuidado que tá bom, bicho. Vai A, melhore A, melhore A. Cuidado, Forrest. Ó, Forrest, Forrest. Tomou um quad de dano, hein? Tamiada. Faventa, Faventa. 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 Ô, ô, ô. Você deu? Não, calou, cara. Não deu. Tem como sair se precisar de não, viado. Não, 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 não. Ai. Tem banque? Não, nada. Ele tá lagando muito aqui, viu? Ó, viu? Parece que tá olhando pra jogadores excepcionados. Boa. Boa, boa, boa. Boa, acabou. Me entregou, pai. Demais. Bom demais. Nossa, que camisão, pai. É isso, Mercado já. Vai, vai. Lagou, lagou, lagou. Lagou. Pronto. Boa, boa, boa. Matei o ruim. Pode... Boa, boa. Vamos agora. Mano, muito engraçado, velho.